Olá família, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui. Quem fala é o Nelly Luiz a partir de Moçambique, diretamente da cidade de Maputo. Estou a fazer um vlog aqui a partir da avenida de Angola, aqui em Moçambique, na cidade de Maputo e estou a caminhar para o meu local de trabalho. Espero que gostem desta viagem, desta curtíssima viagem. Bem, aqui na avenida de Angola, a característica desta avenida é que tem muitas, até eu chamaria isto de avenida das indústrias, aqui na cidade de Maputo, mas já existe uma avenida das indústrias, lá no outro município, um município vizinho chamado Matola, existe uma avenida das indústrias. Aqui é a avenida Angola, mas para mim faria mais sentido se fosse a avenida das indústrias. Pelo que vejo aqui, não só avenida das indústrias, avenida de vários shoppings, de várias lojas, de seralharias de construção civil, como podem constatar ali, daquele lado. Portanto, tem várias lojas aqui, de diversos, de diversos produtos, neste caso. Dizer que seria mesmo, faria mais sentido, o que estava a dizer, faria mais sentido se fosse a avenida das lojas. Olha só o congestionamento, vamos mostrar o congestionamento aqui. Normalmente, a essa hora da manhã, o congestionamento faz parte desta rodovia, principalmente para quem quer entrar para outra avenida chamada, quer atravessar a avenida Joaquim Shissan, que foi o antigo presidente daqui de Moçambique. Então, este comboio de viaturas vai para o centro da cidade. Aqui, normalmente é assim, a hora de ponta. da avenida Joaquim Shissan. Como eu havia dito, esta avenida foi batizada com o nome do antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano. Esta avenida parte da cidade da Matola, lá até a Praça da Organização da Mulher Moçambicana, em sigla chamada OMM, vulgarmente chamada aqui em Moçambique OMM. Aqui nesta avenida há muita abundância, há abundância de diversos parques, de venda de veículos usados aqui. Como podem constatar nas imagens, não vos posso mostrar por este lado porque a imagem não sai bem nítida, só posso fazer isto. Porque também, lá, no outro sentido, existe esta, portanto, a venda de veículos de segunda mão. Esta zona, estes parques todos foram construídos nos últimos três anos. Porque aqui, a ver uma destas estradas, haviam residências. Então, o que aconteceu é que os proprietários destes parques acabaram comprando estas terras para implantarem os seus stands de venda de veículos. Uma vez que Moçambique é um dos países da África Austral, que, portanto, adquire muito viaturas usadas. Isso devido a questões económicas, porque o moçambicano não tem, a maioria de moçambicanos não tem condições de comprar, de adquirir veículos a zero quilômetros destes outros stands que aqui existem. Claro, há alguns que conseguem fazer esta compra, mas aqui, mas a maioria, a maioria não. Até só para um exemplo, olhem que aqui a minha atrás tem pneus. Até aqui pneus são comprados em segunda mão. Em segunda mão, é só para verem a situação que nós estamos aqui a enfrentar, tem a ver com a economia, que não tem ajudado bastante para que possamos comprar, portanto, acessórios novos. E, de facto, é um pouco arriscado, é comprar acessórios de segunda mão de veículos, principalmente quando se trata de pneu, pneus gigantes, pneu todo completo. Nós aqui compramos e encaixamos nos nossos veículos. Isso, como eu disse, devido à situação económica da maioria. Moçambique, há pouco tempo, o governo, as autoridades moçambicanas anunciaram a nova tabela salarial. E espera-se com esta nova tabela salarial na função pública, haja melhoria, reflita-se naquilo que é a vida do moçambicano. Por exemplo, o salário mínimo anterior era algo em torno de 4.000 meticais, mas agora subiu duas vezes para 8.000. Olha, este senhor, estas garrafas, é para revender. Aquilo foi um processo de reciclagem que o senhor fez para poder lavar e revender. Algumas famílias ganham vida através desta atividade aqui, com o sapateiro, trabalhando, em plena rua, em plena calçada. Ainda estamos na avenida Joaquim Shisano. Agora estamos na avenida Milagre Mabote, aqui na capital moçambicana. Isto enquanto são 9 horas e alguns minutinhos de quinta-feira, dia 28 de agosto. É importante, é importante deixar ficar estes dados para que saibam quando é que fiz este vídeo. Vão aos seus postos, postos de trabalho, as pessoas ainda vão aos seus postos de trabalho, atrasados como eu também, atrasados como eu também. Olha uma oficina, uma oficina de lavagem, reparação, bate-chapa de viaturas, ali. O sol não me está a ajudar bastante nas filmagens, não sei se vocês já puderam notar isto, mas o que é que eu não faço para vos mostrar esta cidade. Aprendi uma coisa ao longo do tempo. Não espere ter as melhores qualidades, as melhores condições, quis dizer, para poder fazer o seu trabalho. Trabalhe com o que tem. Trabalhe sempre com o que tem. Procure trabalhar com o que tem. Crie, seja criativo. Então, é isso que tenho vindo a fazer aqui no canal Turismo Moçambicano. Trabalho com o que tenho e tento inovar uma e outra coisa para que a coisa, para que o conteúdo não seja monótono, para que o conteúdo não seja monótono. Então, este é sido o meu desafio aqui no Turismo Moçambicano. As melhores qualidades ainda não tenho. As melhores condições ainda não criei. Mas, enquanto não existirem melhores qualidades, aliás, melhores condições, não hei de arregaçar as mangas. Continuarei a trabalhar com o que tenho. Aqui no bairro da Manhã Galena, os prédios, no máximo, têm sete andares. No máximo, tem sete andares. Só para se ter uma ideia, tem-o aqui. E depois tem aquele outro lá, ao fundo. Lá, lá, lá. Esta avenida em que estamos também tem o mesmo nome. Chama-se Avenida da Manhã Galena. Avenida da Manhã Galena. Vamos para atravessar, apostar a tensão. Isto parece uma mercearia. Alguém já me perguntou uma vez. Oh, Nélio. Estes vídeos que andas a gravar sempre, andas a publicar, ganhas algum dinheiro com isto? Ela disse, não. O meu objetivo não é ganhar dinheiro neste projeto. Não é ganhar dinheiro. É apenas agradar-me. Claro, né? Se o dinheiro vier, será bem-vindo. Mas, entretanto, o objetivo desta iniciativa não é ganhar dinheiro. Não que eu não esteja interessado em ter dinheiro. Estou, claro, a quem não esteja. Estou. Mas, eu fiz isto com a finalidade de diversão, apenas. Uma diversão. Uma diversão. Mas o dinheiro é bem-vindo. O dinheiro é bem-vindo. Portanto, ainda não ganhei dinheiro nenhum. Tenho filmado apenas. E o que mais me agrada é quando vejo os vossos comentários. Os vossos likes. Quando vejo likes. As vossas reações. Então, isso é o que mais me agrada. Olha, aqui na cidade de Maputo é difícil você perder-se. Porque a cada esquina, a cada rua, tem este mapa aqui. Este panelo aqui. Com o mapa da cidade. Por exemplo, eu estou neste ponto aqui. Aqui. Até já vem escrito. Você está aqui. Você só segue aqui e já sabe onde está. E é facilmente. Se tu notares que perdeste. É só ligar para a pessoa e dizer que estou na escola primária. Qualquer coisa aqui. Está bem escrito aqui. Magaia. Felipe Samuel Magaia. Estou na escola primária. Felipe Samuel Magaia. Dito e feito. Está aqui. A escola. Então, dificilmente podes perder aqui na cidade de Maputo. Alô, tudo bem? Tudo bem? Bate aqui. tchau. 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 Esta é uma borracharia. Esta é uma borracharia. Reparação de pneus de veículos. Repara-se pneus de veículos. Eu tenho aqui também estes bloqueios. para que estes que gostam de estacionar veículos em passeios não poderem ter espaço aqui. Estão no bairro central e já cheguei. Este é o bairro central. Como eu disse pessoal, já cheguei, estou no bairro central e o meu destino é este, o nosso vlog termina por aqui, espero que tenham gostado e se gostarem não hesitem, deixem like, deixem as vossas opiniões aí em baixo, para você que ainda não tinhasse subscrito, se chegou a esta parte é porque gostou do conteúdo, então não hesitem. Subscreva-se no canal para que possa ver mais conteúdos, ative o sininho de notificações para que sempre, quando eu publicar novo conteúdo, você possa ser notificado e assim não ficar por fora de tudo o que publicamos aqui no canal. Feliz voçam de carne. Fui.